Bom dia minha gente, nós vamos começar a transmissão da nossa missa, vamos esperar as pessoas entrando, isso, agradeço muito, como vocês sabem aqui em casa a gente não tem muito bom sinal de internet, mas nós estamos fazendo de tudo para a gente conseguir, acho que aqui vai dar certinho, nos arrumamos um cantinho aqui da capela em que o sinal é um pouco melhor e vai ser uma alegria enorme para nós, eu, mas as pessoas que estão comigo, que vivem aqui em casa, que fazem a quarentena comigo, nós dividimos a nossa missa com vocês, a missa que nós estamos celebrando todos os dias entre nós, hoje um domingo de Páscoa, um dia tão especial para todos nós, então quero convidar você, sua família, a colocar as suas intenções a rezar conosco aqui nesse dia que é tão especial para nós, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Amém! 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 Amém. 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 Quero me derramar de todo o meu coração, de braços do Pai, vem, Espírito Santo, com Teu poder. Tocar meu ser, fluir em mim, vem, Espírito Santo, com Teu poder. Tocar meu ser, fluir em mim. Hoje, em céus, que a vida quer amar, sobre os corações, toda graça no ar. Amém. 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 Pecado é toda e qualquer experiência humana, criada por nós ou às vezes por outras pessoas. Nós muitas vezes temos ambiências de pecado que nós não percebemos. Pecados que são alimentados em nós por causa da influência negativa que estamos recebendo. Então tudo isso que acontece dentro de nós, que nos impede de fazer as travessias das nossas melhorias, nós chamamos de pecado. Pecado é tudo aquilo que nos impede de sermos humanos. Pecado é tudo aquilo que coloca um obstáculo entre o nosso coração e o coração de Deus. Eu sei que você já me ouviu falar muito disso. Nós temos como meta esta travessia diariamente. Eu quero tornar-me cada vez mais parecido com Jesus. Eu quero estar cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. Esta é a travessia no deserto. A minha vida é esta travessia. Porque o tempo todo eu preciso suplantar, dirimir as forças do meu pecado, as forças da minha miséria. Aquilo que é próprio do meu temperamento. Sim, nem todos nós fomos bem criados. Nem todos nós recebemos boas influências. Às vezes nós temos traços da nossa personalidade que precisam ser curados à luz da consciência de hoje. Eu não posso continuar sendo ciumento e, através do meu ciume, prejudicando tantas pessoas. Eu não posso continuar sendo mentiroso e, através da minha mentira, prejudicando tantas pessoas. Eu não posso ser preconceito e, a partir do meu preconceito, eu me distanciar tanto das pessoas a quem eu posso fazer o bem. Eu não posso prejudicar as pessoas com as minhas misérias. Então, esta travessia eu preciso fazer. Tornar-me consciente do mal que, às vezes, eu alimento, através do meu temperamento, do meu jeito de ser. E eu sei que você também vive essa dinâmica. Você também quer ser melhor. Você também quer atingir essa meta que nós estamos aqui, neste altar, nesta capela tão pequenina, mas, ao mesmo tempo, tão cheia de significados. Esta capela onde o sacramento da misericórdia divina e Eucaristia é celebrado. Toda vez que eu me aproximo deste altar, eu estou dizendo que eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ter um temperamento melhor. Eu quero ter uma experiência de amor com este Deus, que me faz, cada vez mais, fazer as travessias da minha vida. Eu quero, cada vez mais, ter a oportunidade de não ser vítima do meu temperamento. E auxiliado pela graça de Deus, pedir perdão. Só tu tens o poder de converter e perdoar o coração. Somente o teu amor tem tal poder Tocar um coração que andou errado E para o teu pecado E dar novo rumo ao coração que se perdeu Se liberaste o coração de tanta gente Também podes libertar o meu Se o Senhor liberou o coração de tanta gente É também o nosso coração Peça comigo, ó Senhor, a graça do perdão Não há religião sem correção Não há igreja sem perdão Mas pode confessar quem te encontrou Aquele que admite que pecou Depois pediu perdão e perdoou E resolveu voltar pra casa e ser de Deus Mudaste tanto o coração que andou errado Também podes transformar o meu Também podes transformar o meu Também podes transformar o meu Se mudaste o coração de tanta gente Também podes mudar o meu Essa é a certeza minha gente Que todos nós deveríamos ter Eu sei que em algum momento do nosso processo religioso Nós nos interpretamos muito piores do que somos O tempo todo como padre eu encontro pessoas Que às vezes tem uma dificuldade enorme De acreditar no amor de Deus Porque lamentavelmente nem sempre nós conseguimos retirar os nossos fracassos Dos nossos olhos para enxergar como Deus nos enxerga Eu sei que você tantas vezes já se interpretou Bem pior do que você é Eu sei que você já se impôs castigos terríveis Que talvez me privaram até da sua felicidade Eu sei que por causa da forma depreciativa como você se interpreta Você teve muita dificuldade de achar que Deus te ama É mais fácil você pensar que Deus ama aquele outro Que você acha que tem uma vida mais santa que a sua É mais fácil você pensar que Deus tem preferência pelos outros É tão difícil a gente oferecer um olhar amoroso que reconcilia-nos É tão difícil a gente se livrar do passado É tão difícil a gente se livrar dos rancores E aos poucos o passado e os rancores vão determinando a maneira como nós nos enxergamos Acredite hoje nesse dia de Páscoa Essa semana eu tenho falado muito sobre isso A nossa fé em Deus tem duas dimensões Nós acreditamos que Deus nos ama Mas nós nem sempre vivemos essa dimensão Eu acredito em Deus Mas dificilmente acredito que Deus acredita em mim Pode ser que você também viva isso Você não tem dificuldade de acreditar em Deus Mas tem dificuldade de acreditar que Deus acredita em você Olhe para Jesus Eu sei que às vezes nós religiosos transformamos o Evangelho como um discurso para os puros Não se esqueça Volte à raiz Jesus teve predileção pelos mais frágeis Pelos mais pecadores Por quê? Porque naqueles homens e mulheres Que publicamente eram pecadores e não tinham que esconder A conversão é um processo mais simples Porque onde há hipocrisia Onde há esconderijo Dificilmente há a possibilidade de Deus intervir Portanto, hoje, neste domingo de Páscoa Peçamos ao Senhor Que nos conceda a graça deste perdão Que ajuda-nos a recomeçar a nossa vida A fazer a travessia Do deserto para a terra prometida E você que nos acompanha em casa A missa tem o poder de perdoar pecados Os pecados mortais Depois você vai procurar o Padre e confessar com ele Mas este pecado de todo dia Você que não está podendo sair de casa Receba agora a graça deste perdão Que essa Eucaristia de Páscoa Está nos concedendo Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduz a vida eterna Amém E hoje Nós temos também motivos para agradecer Eu sei que muitos de nós Já podemos contar aqui As inúmeras travessias Na nossa personalidade Que nós já vencemos Deus já nos ajudou a atravessar Por muitos desertos Você tem vitórias para contar Eu tenho A Ludinha, a Tânia, a Tegra É isso Nós temos Nós temos as vitórias a serem contadas Nós temos muitas alegrias a serem contadas E hoje Nós queremos juntar Todos os nossos motivos Isso que eu acabei de falar Às vezes você se interpreta Muito pior do que você é Pense numa qualidade que você adquiriu Desde que Deus entrou na sua vida Pense em alguma coisa Que você mudou em você Pela força da sua religiosidade Pela força da sua espiritualidade E hoje Neste domingo de Páscoa De travessia Agradeça a Deus comigo Oremos Hoje de maneira especial Eu quero colocar No altar O Senhor Todas as famílias Que nos acompanham Para que Deus Nos ajude a viver Essa travessia Essa reclusão E saindo dela Com um tempo melhor Quero oferecer Essa Eucaristia Também Para todos os cientistas Pesquisadores Que neste momento Estão procurando a solução Para este grande problema Do mundo Nunca nos recordamos Tanto das pessoas Que estudam Que pesquisam Para procurar Uma forma De nos manter saudáveis Vamos rezar Por essas pessoas Quero também De maneira especial Colocar a vida Da Geise Diniz Que aniversaria O homem E quero colocar A vida do meu amigo Bruno Um jovem Marido da Carol Que acabaram de ter O filho deles Que contraiu Covid-19 Está hospitalizado Com uma pneumonia Quero pedir Que Deus restabeleça A saúde do Bruno E de todas as pessoas Que neste momento Enfrentam também A dificuldade Da contaminação Do vírus E coloque agora Aí na sua casa Você que nos assiste A intenção Dessa Eucaristia Ó Deus Por vosso Filho Unigênito Vencedor da morte Abristes hoje Para nós As portas Da eternidade Concedei-lhe Celebrando A ressurreição Do Senhor Renovados Pelo vosso Espírito Ressuscitemos Na luz Da vida nova O nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Leitura Dos Atos Dos Apóstolos Naqueles dias Pedro tomou a palavra E disse Vós sabeis O que aconteceu Em toda a Judéia A começar Pela Galileia Depois do batismo Pregado com João Como Jesus de Nazaré Foi ungido por Deus Com o Espírito Santo E com o poder Ele andou Por toda a parte Fazendo o bem E curando a todos Os que estavam Dominados Que o demônio Porque Deus Estava com ele E nós somos Testemunhas De tudo Que Jesus fez Na terra Dos judeus E em Jerusalém Eles O mataram Pregando-o Numa cruz Mas Deus O ressuscitou No terceiro dia Concedendo-lhe Manifestar-se Não a todo o povo Mas as testemunhas Que Deus Havia escolhido A nós Que comemos E bebemos Com Jesus Depois Que ressuscitou Dos mortos E Jesus Nos mandou Pregar ao povo E testemunhar Que Deus O constituiu Juiz dos vivos E dos mortos Todos os profetas Dão testemunha dele Todo aquele Que crê em Jesus Recebe Em seu nome O perdão Todos os pecados Palavra Do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 A mão direita Do Senhor Fez maravilhas A mão direita Do Senhor Me levantou Não morrerei Mas ao contrário Viverei Para cantar As grandes obras Do Senhor Aleluia 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 A pedra Que os pedreiros Rejeitaram Tornou-se agora A pedra angular Pelo Senhor É que foi feito Tudo isso Que maravilhas Ele fez A nossos olhos Aleluia 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 Segunda leitura Leitura da Carta de São Paulo Aos Colossenses Irmãos Se ressuscitaste-os Com Cristo E esforçai-vos Para alcançar as coisas No alto onde está Cristo, sentado a direito de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a Vossa, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saiu então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no bera parte. Então, entrou também um outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vossa Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos amigos, vocês que nos acompanham em casa, nós que estamos aqui, como eu dizia no início desta celebração, a Páscoa é a dinâmica da vida cristã. Eu diria que é um processo terapêutico em nós. Todos nós, o tempo todo, precisamos passar pela experiência da Páscoa. Nós herdamos o significado da Páscoa dos judeus, esse significado que nós damos para a ressurreição de Jesus, no primeiro momento foi compreendido como uma travessia do povo do deserto. Aquele povo que foi libertado por Moisés, que saiu da terra da escravidão para alcançar o terreno que foi prometido por Deus em promessa a Abraão, a terra prometida. Abraão é o pai da fé justamente por isso. É ele que sinaliza na mente daquele povo que um dia aquele povo teria um lugar para chamar de seu. Ainda ontem à noite nós falávamos aqui na celebração da Vigília Pascal, que para os judeus a terra e a religião significam a mesma coisa, porque é na terra, é no lugar, na geografia, que eles encontram o significado da sua religiosidade. O significado da nossa Páscoa não é voltar para um lugar, para uma geografia. Nós não estamos aqui fazendo uma travessia para chegar a um lugar geográfico. A nossa passagem é outra. O nosso deslocamento é outro. Os nossos deslocamentos são dentro de nós. A Páscoa que nós precisamos viver é alcançar dentro de nós aquilo que Deus já colocou como uma realidade definitiva. Quando nós somos batizados e quando nós participamos dos sacramentos, seja através da confissão, seja através da Eucaristia, que nós renovamos diariamente, nós recebemos uma missão, um jeito de ser que nos leva constantemente a buscar por Ele. A vida de Jesus já está em mim, já está em você, enquanto um dom. Mas nós ainda não desfrutamos dos resultados disso. Desfrutamos em poucas partes, como a gente já cantava aqui no Glória. Agradecendo a Deus por algumas travessias que nós já fizemos. Agradecendo a Deus por alguns deslocamentos que nós já fizemos dentro de nós, levando-nos a ser pessoas melhores. No ato penitencial nós pedimos perdão por aquilo que em nós ainda não é parecido com Jesus. Pelas travessias que ainda não fizemos, sim. Eu sei que em muitos momentos da vida, por falta de liberdade interior ou por falta de coragem ou até por comodidade, nós escolhemos ficar na terra da escravidão. Quantos de nós aqui, neste momento, aqui dentro dessa capela ou que nos assistem, experimentam diariamente as escravidões que existem em cada um de nós? Como é difícil a gente vencer o nosso temperamento? Como é difícil a gente vencer aquilo que em nós é mais frágil? Como é difícil a gente ter coragem de renunciar às nossas piores partes? Aquilo que nos leva cada vez mais a um desassossego? A um fracasso? Eu costumo dizer, você já deve ter me escutado falar mil vezes, nós não temos inimigos fora de nós. Os nossos inimigos são todos interiores. São aqueles que nós resolvemos guardar. São aqueles com quem nós fazemos pacto. Quantas vezes eu faço pacto com aquilo que eu tenho de pior? Não é porque o outro me trouxe, é porque eu cultivei. Eu também tenho aqui o meu faraó ditando as suas regras de escravidão para mim. Eu também tenho dentro de mim aquele que me escraviza diariamente, usando de quê? Daquilo que eu tenho de mais genuíno, que é o meu jeito de ser, o meu temperamento. Sim, o diabólico nos atinge assim, minha gente. A partir da nossa história. Nós temos histórias muitas vezes feridas pelos nossos pais, por professores, por pessoas que tiveram autoridade em um momento que nós não sabíamos nos defender, pessoas que nos machucaram ao longo da vida. Ficaram todos dentro de nós e nós continuamos fazendo pacto com essas pessoas, aceitando a derrota que um dia eles nos ofereceram. Isso é escravidão. Quando eu não sou capaz de vencer o meu temperamento, quando eu não sou capaz de vencer as minhas mesquinharias, aquilo que eu tenho de mais sódio dentro de mim, aquilo que dita as minhas maldades, aquilo que dita as minhas hipocrisias, é o meu território de escravidão. Quando eu começo a ser vítima daquilo que tenho de pior, eu reforço a força da escravidão em mim. E a Páscoa é justamente a mão pedagógica de Deus me segurando e me fazendo chegar ao lugar que Ele me prometeu, que não é fora de mim, é dentro de mim. É dentro de você. A Terra Prometida não está fora de nós. Ah, Padre, eu vou ser feliz no dia em que eu alcançar aquele objetivo. Esse objetivo só será realmente feliz, ele só saberá, ele só terá poder de realização em sua vida no dia em que você estiver confortável em você. Felicidade é o momento em que nós descobrimos que é confortável viver em nós. Felicidade é aquele momento em que você descobre que você já está na sua Terra Prometida. Isto é, o lugar existencial em que você recruta aquilo que é verdadeiro em você. Em que você já não mais faz pacto com a mentira. Em que você já não mais faz pacto com aquilo que lhe destrói. Em que você já conseguiu romper os relacionamentos que eram nocivos na sua vida. A Terra Prometida, esse estado de felicidade que é a Páscoa, que é a verdadeira passagem, só é possível quando nós nos dispomos a lidar com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades. A Páscoa, ela só acontece dentro de nós. A Terra Prometida, existencial, ela só se estabelece dentro de nós quando deixamos de ser vítimas daquilo que nós temos de mais nocivo no nosso temperamento e no nosso jeito de ser. E nós não fazemos essa travessia sozinhos, minha gente. Porque o maior interessado em tudo isso é Deus. Deus se interessa pela sua felicidade. Deus não mudou de ideia em lhe dar a sua Terra Prometida só porque você errou ao longo da vida, só porque você casou três vezes e não deu certo em nenhum casamento, só porque você fez coisas horríveis, só porque você não conseguiu corresponder ao que a sociedade esperava de você. não, Deus está interessado, não é naquilo que você mostra para os outros, mas é naquilo que de fato acontece no fundo do seu coração, no íntimo da sua mente. É isso que interessa a Deus, é neste lugar que Ele quer agir, é neste lugar que Ele quer transformar, é neste lugar que Ele quer fazer você ficar. Nós não estamos prontos. Os santos que nós temos aqui, São Francisco e Santo Antônio, são referenciais daquilo que nós acreditamos como homens e mulheres que conseguiram mais do que nós. Eles não morreram prontos, mas eles morreram buscando. O cristão nunca deixa de buscar a Terra Prometida. E não é uma Terra que está fora de nós, é uma Terra que está dentro de nós. está dentro de mim, está dentro de você. A Terra Prometida que Deus quer nos dar, este domingo de Páscoa, é uma feliz convivência com você, comigo. Este é o presente de Páscoa que nós podemos oferecer a alguém. Eu quero ser na vida da minha amiga Lourinha, um instrumento que pega na mão, pode pegar na minha mão, nós estamos em 40 anos juntos, e eu lhe ajudar a chegar ao melhor de você, eu lhe ajudar a ultrapassar os seus desertos, eu lhe ajudar a ultrapassar os seus medos, tudo aquilo que é obstáculo na sua vida, e não lhe permitir chegar ao melhor que Deus quer de você, aquilo que Deus já colocou na sua vida. E quantas vezes, minha irmã, você fez o mesmo comigo? Por que eu lhe trouxe aqui para casa, no início dessa quarentena? Porque eu sei que você sempre me ajudou a atravessar os desertos. você nunca me deixou sozinho nas minhas travessias, ainda que você não pudesse estar ao meu lado. Você segurava na minha mão através da sua oração, do seu amor, da sua mensagem, que ela ficou viciadinha em celular ultimamente. Ela não ficou. Nós estamos atravessando os nossos desertos juntos. Posso dizer o mesmo de você também. Quantas vezes na minha vida você segurou na minha mão e me ajudou a atravessar os meus desertos? Eu sei que de alguma maneira eu fiz o mesmo por você. Trago aqui agora a Cris, que não pode estar com a gente, mas eu vejo você sentadinha aqui. A Cris Gutiérrez está aqui do seu lado. Por quê? Porque nós estamos atravessando os desertos juntos. A vida de repente nos colocou juntos. A Mônica Ligani sentada ali também. A Jaque. A Léo. A Tânia. A Tecla. Que me atravessa. Atravessa a alma todos os dias com seu amor, com seu cuidado, com seu carinho. O Ederson que está ali atrás, que está há 12 anos trabalhando comigo. Quantas vezes esse menino foi a mão de Deus me ajudando a atravessar os piores momentos da minha vida. E quantas outras pessoas nós poderíamos citar hoje aqui, colocando aqui dentro. Essa capela não caberia. Tanta gente que segura na minha mão na hora que eu preciso. Eu acredito nisso, minha gente. Eu acredito numa religião que se transforma em pessoas. Eu acredito num Deus que é a teofania. Em pessoas que são teofânicas. Isso é. Pessoas que manifestam a presença de Deus na minha vida, na minha história. Quantas vezes você que eu nunca encontrei na minha vida ofereceu a mão do seu carinho, da sua generosidade, da sua oração comigo. Eu me sinto tão amado por meu povo, tão querido pelo meu povo. Vocês me oferecem tanto amor. E eu sei que se vocês pudessem estar geograficamente comigo, como essas pessoas podem estar, vocês significariam muito na minha história. E quantas vezes eu pude, com todos os meus limites, com todos os meus pecados, que eu vou dizer uma coisa. Eu sou um homem muito pecador. Eu sou um homem muito miserável. Mas eu sei que não desiste de mim aquele que me concede todos os dias a graça do seu perdão. Mesmo sendo tão miserável, eu o segurei na sua mão. Eu me conduzi pelos seus desertos. Porque é assim que nós vivemos a Páscoa, minha gente. A Páscoa só é uma realidade concreta na nossa vida quando nós atravessamos os nossos desertos juntos. Eu sei que você sabe identificar, nesse exato momento, quais são as pessoas que representam este Moisés que dá a ordem de comando para nós irmos atravessar o Mar Vermelho. Este Moisés que significou na sua vida a ordem de comando para que você saísse das suas escravidões e assumisse a libertação que você tanto precisa e merece. E também, sem sombra de dúvida, este Cristo que segura na sua mão, levando-lhe ao melhor que há em você. Eu gravei, há um tempo, uma música que fez muito bem no meu coração quando eu a ouvi. Estive a participação do meu amigo Serginho, do Roupa Nova. E que eu gostaria que fosse, neste momento, a música da nossa Páscoa. Você também ter a certeza de que Deus está atravessando com você, segurando na sua mão este difícil momento de atravessar para que você chegue à sua terra. O meu Deus. se vê essa mão que comigo está eu não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou o exército a dividir um lar em dois. É a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus. Sinto essa mão que ajudou o exército a dividir um lar em dois. É a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para desistir. É a que me dá forças para desistir. E hoje, neste domingo de Páscoa, a mão de Deus também está estendida para lhe fazer chegar até a morte. Sinto essa mão que me custa quando eu não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou o exército a dividir um lar em dois. É a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para desistir. A que me alcança, que nunca falha, é a que me sustenta. É a que me sustenta, é a que me dá forças para desistir. A que me alcança, que nunca falha, A que me alcança, que nunca falha, é a que me sustenta. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para desistir. A que me alcança, que nunca falha, é a que me sustenta. 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 O Jni-más, não importa o que tem por nós, não importa o que você tenha feito. Não importa o que você tem por você. Não importa por quantos fracassos você já tenha passado. Texas não desistiu de você. Deus não desistiu de nenhum de nós. acredite acredite na força restauradora que Deus tem hoje na sua vida neste tempo de Páscoa, neste tempo de travessia hoje Deus quer renovar com você este pacto de amor que um dia você recebeu através do seu batismo e que você vem renovando à medida que você vem vivendo nós vamos fazer uma pausazinha na live agora, porque nós precisamos daqui a pouco de um belo por causa de uma hora quanto tempo nós temos ainda? temos 15 minutos, mas vamos fazer o seguinte já vamos fazer uma pausa agora você reconecta que nós já vamos agora dar continuidade nós vamos ter mais aqui a continuidade da missa e eu quero ao final daqui mais ou menos uns vamos levar mais uma meia hora quero fazer mais um momento de oração conosco com vocês não desligue continue participando da Eucaristia neste dia, nós vamos terá daqui a pouco o ofertório eu quero que você prepare o seu coração para colocar junto conosco neste momento a sua intenção o que que você quer ser que seja transformado junto com o pão e o vinho eu quero que você coloque junto do ofertório que agora nós vamos preparar quais são as intenções que você quer colocar mas antes disso nós fazemos a nossa profissão de fé creio em Deus Pai em Deus todo poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria faleceu sob o monstro de latos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentada à direita de Deus Pai todo poderoso donde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém são só 30 segundos a gente desconecta conecta de novo e nisso dá um tempinho de você chamar alguém para participar dessa segunda parte da missa que é faz assim agora meus queridos nós vamos desativar os comentários para não precisar tirar a atenção das pessoas depois em um outro momento nós vamos permitir que vocês coloquem as intenções de vocês bom bom que vocês são só 30 segundos Diante de Tua presença me encontro, Senhor Deus infinito O Teu olhar me acompanha e sabes quem eu sou Ao enxergar Tua grandeza e minha pequenez Eu reconheço que minha história é nada sem o Teu amor Por isso venho Te buscar Porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar Morar em Teu coração E entregar-me a Ti inteiramente Me abandonarei em Ti, Senhor Em Ti repousarei A Tua que é pura, minha glória O refúgio seguro encontrei O meu coração venho a Te render Toma-me o ser, meu querer Recebe, Senhor, minha vida Como prova viva de amor Em Teu altar, Senhor O meu coração venho a Teu amor O meu coração venho a te buscar O que eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar Por lá em teu coração, me entregarei a ti, me amarei a ti, me abandonarei em ti, Senhor, e te refusarei. A tua ternura me acordou, me encontrei, com meu coração venho a te render, para fazer ser teu querer. Recebe, Senhor, minha vida, com prova viva de amor, em teu altar, Senhor, me abandonarei o teu amor. Em teu altar, Senhor, me abandonarei o teu amor, em teu altar, Senhor. Orar em nome, irmãos, para este nosso sacrifício, seja aceito por Deus, Pai, Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, de Arãozão, dependendo de todas as diretrizes. Como eu falava com vocês antes, nem sempre na Eucaristia a gente tem a oportunidade de explicar, mas neste momento nós colocamos sobre a patena o pão, que é a roste, colocamos no cálice o vinho, com uma gota de água, o vinho representa a santidade de Jesus, a água, a gotinha de água, a nossa humanidade, que é mergulhada na santidade de Jesus, claro, na hora que for transformada, o sangue de Jesus, pela oração que o sacerdote faz. Mas só para você entender um pouquinho o significado da preparação das oferendas, que o verdadeiro ofertório, que o sacerdote aqui faz, é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Neste momento nós chamamos de preparação das oferendas. Então aqui quando eu coloco o pão e o vinho, intencionalmente nós também queremos colocar na patena e no cálice, aquilo que da nossa vida precisa ser transformado em Jesus. Ah, eu tenho alguns sentimentos que ainda não são parecidos com Jesus. Sou ciumento, Jesus não era. Então eu coloco aqui o meu ciumento. Ah, eu sou mentiroso, Jesus não era mentiroso. Eu coloco aqui a minha facilidade mentira. Sou muito injusto. Quero colocar aqui a minha injustiça para que seja transformada na justiça de Jesus. A missa é cheia de pequenos significados. Então toda vez que você ver e ouvir o Padre elevando em prece o pão e o vinho, você se recorda que você também é convidado a colocar aqui, aquilo que da sua humanidade você gostaria que fosse transformado em Jesus. Aquilo que do nosso jeito de ser, nós queremos muito que fique parecido com o jeito de ser, Jesus. Então no silêncio do seu coração agora, o que que hoje, a quarentena está nos ajudando a perceber muitas coisas em nós. A nossa convivência, a proximidade, aquilo que a gente, no dia a dia, a gente foge para não ver, nós estamos tendo que ver. As suas dificuldades com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus irmãos, com os seus pais, com os seus amigos. Essas nossas dificuldades passam muito pelo nosso temperamento. Às vezes nós somos impacientes. Vamos pedir que hoje Deus transforme a nossa paciência. A gente não fica paciente lendo o livro. A gente fica paciente convivendo com pessoas que nos firmam a paciência. Não há uma teoria para nos ajudar a chegar às virtudes. Nós só podemos chegar às virtudes passando pelos defeitos. E os defeitos não vão te prevalecer, porque nós que somos cristãos, acreditamos na ação de Deus sobre nós. Ele está o tempo todo me iluminando para eu ter consciência dos meus defeitos e buscar trabalhá-los para que ele se transforme em virtude. Transbordando de alegria pascal, nós oferecemos a Deus o sacrifício pela qual a vossa igreja maravilhosamente renasce e se alimenta por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar. Mas sobretudo neste dia em que Cristo nossa Páscoa foi aprovado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado no mundo. Morrendo destruiu a morte. Ele é surgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Os anem nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Os anem nas alturas. A verdade é o Pai. Vosso é santo e fonte de toda a santidade. Santificai-vos estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue. de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor vosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele domou o mal, deu graças, partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem. Isto é o meu corpo que está entregue por nós. No mesmo modo, no fim da cena, ele tomou um cálice em suas mãos, deu graças novamente, E o deu aos seus discípulos, dizendo, Amai todos e bebê. Este é o cálice no meu sangue. Sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em lembre. Eis o mistério da vida. Amém. 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 Não nos deixe cair em tentação Mas me trai de todo o mal Amém, todo o mal Não nos deixe cair em tentação Mas me trai de todo o mal Amém Pai nosso, Pai nosso Pai nosso, Pai nosso Me trai de todo o mal Vibrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a Vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vim do Cristo Saudador Vós, que é o reino, poder e a glória Vós, que é o reino Senhor Jesus Cristo Que disseste aos Vossos apóstolos Eu vos deixo a paz E vos dou a minha paz Não olhe os nossos pecados Mas a fé que anima a Vossa Igreja Dá-lhe segundo o Vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz dos Senhores Esteja com todos vocês O amor de Cristo Nosso Deus E nós aqui na nossa casa Enviemos o nosso abraço de paz A todos vocês Que nos assistem Nós aqui nos cumprimentamos Com o olhar Com a certeza de que O que nós queremos uns para os outros É a paz na travessia Mas eu queria confessar uma coisa Eu também não deixo de lhe desejar Os desassossegos Porque são eles que nos fazem sair Da escravidão Então hoje que a paz de Jesus Na sua vida Seja como Jesus Como o Padre Zezinho propôs um dia Uma paz inquieta Nós estamos sempre inquietos Porque nós temos Uma terra prometida dentro de nós Que nós só alcançamos Quando a gente sai da comodidade Essa terra prometida Que é você Que está dentro de você Que você pode alcançar Mediante seus esforços Auxiliados pela graça de Deus Precisa de muitos Desassossego Para que você não se acomode Naquilo que você já alcançou De você Os corações Toda graça Amém. 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 de maneira especial para os que hoje precisam fazer as suas travessias e estão se sentindo abatidos e sem coça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós as alegrias da Páscoa. Desça sobre as nossas famílias as bênçãos, as luzes do sepulcro vazio. Que hoje, neste domingo, todos nós sejamos atingidos pelas graças desta cartilha, do significado que hoje nós celebramos. Que todos nós sejamos atingidos pelo significado que hoje celebramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se você puder ir em casa, ficar de joelhos e diga comigo hoje. O Senhor que conhece todas as suas angústias, todas as suas tristezas. E nas travessias do seu deserto, que tantas vezes você sofre a solidão e a incompreensão. Amém. 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 Receba hoje as árvores que purificam, que brotam deste altar Nesta presença de Jesus sacramentado Que atinge a todos nós Lava-me, ó Senhor dos teus rios Lava-me, lava-me, lava-me Lava-me, ó Senhor dos teus rios Lava-me, lava-me, lava-me Coloque-se diante desta limaixinha Hoje o Senhor quer conduzir a sua mão Para que você ultrapasse A alidez do seu deserto Alimentado pela água que vem do Senhor Coloque-se sinceramente diante de Jesus Coloque a sua família diante de Jesus Para que ele nos ajude a atravessar este deserto O que o mundo está precisando enfrentar Mas não concede Alimentados pela sua água Decidimos a renunciar às mágoas que se alojaram em nós O Senhor ganha força Em nós e através de nós Mergulhe-se Mergulhe-se Mergulhe nestas águas Mergulhe nestas águas Nas águas que linda, nas águas que saem, nas águas que purificam, águas que choram, águas que larga, nas águas que purificam, águas queiedam, águas que purificam, águas que gr 쓰면, águas que guardam e sanguiuист, águas que purificam, águas que purificam, águas que purificam, beneficial Concedendo o Senhor hoje a graça Ajudar-nos a vencer tudo aquilo que nos escraviza Todos os relacionamentos que nos escravizam Todos os vícios que hoje Hoje nós queremos ordenar em nós A mesma voz que abriu o mar de Deus Hoje nós queremos também Ter autoridade sobre tudo aquilo que em nós é pecaminoso Hoje nós queremos ter o poder, Senhor Nos vem do Senhor De abrir os nossos mares E acabeçá-los Canta comigo Dina o Senhor Lava-me, ó Senhor dos teus filhos Lava-me, lava-me, lava-me Lava-me, ó Senhor dos teus filhos Lava-me, lava-me, lava-me Lava-me, ó Senhor dos teus filhos 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 Altíssimo e potente Muito obrigado, minha gente. Ficamos muito felizes de poder dividir esse momento com vocês, de rezar com vocês. Nós queremos pedir muito que as bênçãos da Páscoa sejam abundantemente derramadas sobre a sua família. Nós sabemos que este momento é de muito sofrimento, de muita ansiedade, de muito medo. Nós sabemos que é um deserto, como nós falávamos hoje, como nós falamos em tantos momentos da nossa celebração, é um momento de deserto. Mas é preciso passar por tudo isso com esperança. Quando nós falamos que Deus nos ama, que Deus acredita em nós, nós estamos recrutando as forças da esperança. Essa que não nos permite desistir durante a trajetória. Essa que não nos permite ficar estagnados. Eu sei que o confinamento está muito difícil para todos nós, mas aproveite, aproveite para fazer as suas travessias interiores. Pode ser que a sua pressa, o seu muito trabalho, o seu muito ir e vir, tenha lhe distanciado um pouco das suas realidades interiores. Não perca a oportunidade. Se hoje Deus está nos dando este tempo, seria muito sábio da nossa parte aproveitá-lo para nós podermos viver e adiantar. Sabe quando você precisa adiantar trabalhos, quando você usa um dia de folga para dar uma adiantada nos trabalhos? Pois é, este tempo de quarentena é para a gente adiantar os andamentos da aula. Não tenha medo de lidar com você. E você tenha certeza que se você lidar melhor com você, você vai ser uma pessoa mais fácil para as outras pessoas. Será mais fácil...